Com o ministro que avisa, eu vou Google um amigo de mim e eu vou fazer nada mal contra ele. O código de conduta está a estipular com o ministro que chega a tomar sua decisão e ele liga, por exemplo, no caso de que o veículo de um serviço de search e screening e não é simplesmente um Google. É imprescindível que eu vou criar com o parlamentar, com o parlamento de AVP, com o rinca de um custo do doce, que eu vou atender, não tem o papo no telefone ou no dinheiro, não tem o vergonha mesmo, não tem o intermediário do assunto de permissão, intermediário do assunto de terreno, a impressão está agora com o custo estranho para o lugar. E o código de conduta está para eliminar a impressão para o povo ter confiança. Assim, tem um arreglo mais que nós queremos ver com ele, que na holandesa é que é um arreglo que saiu e que saiu bem do lado e que denuncia que é o que eu vou proteger. Não é que o redor, mas denuncia que é comprovante, é bom fundar, e agora eu vou, se eu vou ter um antenar, por exemplo, e vou ter a mira tudo o que está passando no assunto de terreno, tudo o que está passando no assunto de permissão, que eu vou pôr sal, bem delante, não forma, não é discreto, anônimo se pôr, portanto não é anônimo, mas sim, com discreção e confiabilidade, vou ter entregado o que, vou ter entregado o documento, então vou ter o proteger, como eu não perdi. Eu vou ter o trabalho, pois justamente, o que não tem proteção, eu vou ter o que não está papia, eu vou ter o que não está bem do lado, tem o que é o que está passando no nosso país, mas não está bem do lado, pois não está teme para algo, para algo, para o trabalho, ou para algo outro. E aí, a regla aqui, está dando proteção, na esta, que tem, me lembro de dizer, que é o que não está fundado, não está redondo, mas não está fundado, para não vir do lado, tranquilamente, 13 para o lado, o que não tem como prova, para fazer justiça, por isso, isso aqui está, algum dia, a regla, que não se tem nosso plano, que não se entregou, já acaba 3 anos atrás, e que não se tem que traja de banho, para garantizar o mês, de ter um governo íntegro. Depois, que ele não está aqui, em place, naturalmente, ainda está queda de pessoa, e nós, me está, para procurar, para den governacion, den parlamento, tem pessoas, não íntegro, com reputação, como não portem dúvida, de verdade, especialmente, gente, que não está visando aqui, com a gente, e a gente, que não está visando.